Natal premiado de verdade é no Comércio de Matão. Passe nas lojas participantes, faça suas compras, preencha o seu cupom e torça. Dia 27 de dezembro acontece o sorteio de um automóvel Celta e uma moto YBR zero quilômetro. Natal com emoção e prêmios é no Comércio de Matão. E lembre-se, comprando no Comércio de Matão, todos ganham. Realização, Associação Comercial Empresarial e Prefeitura de Matão. Patrocínio, Yamaha, AutoPosto 13 e Graciano. Quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2011. No JP Manhã de hoje você vai ver que um rapaz foi preso após ficar pulando de telhado em telhado. Ele é conhecido como Opala. André Luiz Justine, de 33 anos, estava visivelmente sob efeito de dependência química. Ele alegava que estava pulando de casa em casa, tentando fugir de possíveis ladrões. Acontece que ele já tem, já é conhecido dos meios policiais, e estava aí causando danos em várias residências. Ele foi detido e levado para a delegacia, já já todas as informações. Acidentes de trânsito. Ontem, dois acidentes chamaram a atenção. Um deles aconteceu na Vila Santa Cruz, entre carro e moto, e o outro também entre carro e moto. Aconteceu na 7 de setembro, no centro da cidade. Foram dois acidentes que levaram os motociclistas para o pronto-socorro. Já já as informações. Já que estamos falando de acidente de trânsito, vamos para a 4ª companhia, que o Alexandre Pompeu está por lá e vai trazer as informações para a gente. Bom dia, Pompeu. Bom dia, Fábio. Bom dia aos internautas do Jornal Processo Manhã. Em nome de Toca da Coruja, uma nova opção de lazer, comer e campo de futebol iluminado, churrasqueira e freezer, salão de festas ventilado, estacionamento próprio e telefone para contato 3382 6060. Os destaques da polícia são 7 acidentes de trânsito com vítima e sem vítima. Fábio. Obrigado, Alexandre. Vai acontecer em Matão uma mostra de presépios na Casa da Cultura. São peças lindíssimas, peças muito bonitas mesmo. Os artistas de Matão, eles acabaram se superando, evidentemente. E para lançar essa mostra de presépios, acontecerá também uma cantata de Natal. Todas as informações e algumas imagens já em primeira mão desses presépios, já que a mostra começa amanhã. A gente vai trazer daqui a pouquinho para você aqui no J.P. Manhã. Vamos falar também de um festival de prêmios. A APAI realiza mais um festival de prêmios. E esse festival de prêmios da APAI é muito importante porque é uma entidade séria, uma entidade que precisa de ajuda e, evidentemente, está sempre precisando, cada vez mais, de auxílio da população. E nada melhor do que ajudar tendo uma chance de ganhar um prêmio bacana nesse festival de prêmios. O Alexandre Pompeu também vai acompanhar esse caso e já já nós vamos trazer para você todas essas informações que são muito bacanas. Evidentemente, a gente fica contente quando a APAI começa a conseguir os recursos necessários, né? Isso é muito bacana. Vamos falar de esporte e é hora de chamarmos o nosso convidado especial, o Kleber Escutari, direto da redação de esportes. Kleber, bom dia. Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, fãs do esporte. Tudo bem? E como não poderia ser diferente hoje, muita calmaria. É o giro pelos grandes clubes, informações a respeito de contratação, quem vem, quem vai e os resultados do Campeonato de Futebol Amador. Já já eu volto com todos os detalhes. Obrigado, Kleber. O Kleber está muito contente com o resultado da promoção do bolão do JP Manhã. A gente ficou bastante contente mesmo também com o resultado. Mais de 1.700 pessoas participando e isso foi muito legal. Falando nisso, nós temos já um programa na nossa fase experimental da Rádio Processo. Já está acontecendo o programa todos os dias, às 11h30 da manhã, Processo nos Esportes. O Tadeu Barbieri, jornalista Tadeu Barbieri, está fazendo esse programa rapidinho, 15 minutos de informação sobre esportes, mas já é mais uma opção para você, mais uma rádio para você ouvir. E vai ter prêmios também, né? A gente vai... vão ter prêmios, né? Nós vamos sortear prêmios para você que ouve o programa Processo nos Esportes na Rádio Processo. Entre lá, participe, sempre tem um ícone perto das 11h30 para você entrar no portal Processo. Aí você vai preencher seu nome, vai colocar os seus dados tudo direitinho lá para concorrer a prêmios do Processo nos Esportes. Bacana, né? A gente está crescendo. E o JP Manhã de hoje já está no ar. Bom dia. Isto poderia ser evitado. Os órgãos públicos orientam e cuidam da sinalização, mas todos precisam fazer a sua parte. Seja legal no trânsito. Se beber, não dirija. Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Não utilize o celular ao dirigir e sempre use o cinto de segurança. Seja responsável e ajude a melhorar o trânsito da nossa cidade. Prefeitura de Matão. Um governo para todos. O JP Manhã de hoje já começa trazendo as informações da Polícia Militar. Nós vamos lá para a quarta companhia e o Alexandre Pompeu traz todos os detalhes de todas as ocorrências das últimas 24 horas. Exatamente, Fábio. Assim como ontem que nós registramos cinco boletins de ocorrência de acidente sem vítima, hoje foram mais sete boletins registrados pela polícia, sendo três sem vítima e quatro com vítima. Essas são as informações do boletim policial que eu passei em nome de Toca da Coruja, uma nova opção de lazer com minicampo de futebol iluminado, churrasqueira e freezer, salão de festas ventilado e estacionamento próprio e telefone para contato 3382 6060 com Zela. É com você, Fábio. Obrigado, Pompeu. Desse fato do rapaz que foi apreendido ontem, foi detido ontem, o conhecido Opala, André Luiz Justine, de 33 anos, ele estava em visível estado de efeito de entorpecente. Ele não sabe exatamente do que se trata, mas que ele estava no linguajar popular, estava doidão. Ele estava. O repórter Bruno Gazzoni acompanhou a ocorrência. Nós estamos aqui na delegacia de polícia do centro, porque a polícia militar ainda teve um indivíduo que estava dando trabalho desde as seis horas da manhã. Vamos conversar com o sargento, que vai explicar o conhecido para a gente. Sargento, desde de manhã ele estava dando trabalho aí na cidade? Tem várias informações que esse indivíduo está sobre efeito de entorpecente e está muito alterado. Então ele andou entrando em algumas residências, porém não furtando, mas já assustando as pessoas. E agora não diferente, ele entrou novamente em uma outra residência e acabou caindo no telhado também, danificando telhas e cano d'água na residência. Já é conhecido na polícia já, né? Bastante, tem várias passagens, tem condenação, foi preso e inúmeras outras situações. E o que ele alega, sargento? É o efeito da droga, ele está bem alterado, então ele não diz coisa com coisa, né? É complicado isso aí. Mas que ele está com dinheiro no bolso, acerto de alguma empresa que ele trabalhava, sargento? É, mais ou menos, qualquer coisa nesse sentido, nós estamos averiguando agora, inclusive, aí para ver como é que vai ficar o prejuízo da residência. Qual que é o procedimento agora, sargento? Nós não apresentavam a ocorrência de dano, foi o que danificou na residência, e daí para frente vai ser instalado um procedimento para averiguação do que fazer. Dois acidentes de trânsito chamaram a atenção ontem na cidade. Um aconteceu na Vila Santa Cruz, nós estamos com imagens aqui, esse acidente foi entre carro e moto, né? O veículo estava descendo a rua Rui Barbosa, no sentido bairro centro, quando, para desviar de um caminhão de uma empresa de materiais de construção, ele acabou, então, indo para a esquerda e acabou tocando a moto, causando ferimentos aí na pessoa que estava conduzindo a moto. O repórter Bruno Gazzoni esteve por lá e mostra como foi. Na manhã desta quarta-feira, por volta de 10h30 da manhã, aconteceu mais um acidente de trânsito, envolvendo uma vítima, envolvendo uma motocicleta Honda Bis e o Uno de uma TV local. A condutora da motocicleta foi atendida e socorrida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada até o pronto-socorro municipal. Segundo informações, os dois vinham ao sentido Rui Barbosa, que ao fazer a conversão aqui, acabou a motocicleta se chocando na lateral do motorista do Uno. A TV Processa, a única HDTV da cidade de Matão, mostra para você tudo o que acontece na cidade. O outro acidente aconteceu na 7 de setembro, ao lado da rodoviária. Segundo informações, o casal que estava na moto, estava na 7 de setembro, no sentido centro-bairro, subindo para o bairro alto, quando o seu Gordinhon foi sair, que estava estacionado, foi sair com a sua caminhonete e teve a sua visão ofuscada pelo ônibus, que estava fazendo a manobra, saindo da rodoviária. Nesse momento, então, ele saiu do estacionamento e a fatalidade aconteceu. Infelizmente, eu estava estacionado aqui nesse local, certo? Eu estava saindo, ainda olhei pelo retrovisor, tinha um ônibus da vida saindo da rodoviária e ele tomou quase a rua inteira para fazer a curva, né? Eu olhei e não vi, ele com certeza, esse caminhão aqui, ó, me encobriu a visão dele e minha. Na hora que eu tirei a frente aqui, ele bateu. Eu estava saindo aqui do estacionamento, eu estava saindo lentamente, mas não teve jeito de voltar e ele estava, como ele desviou do ônibus lá, ele veio, infelizmente, um acidente besta, besta, besta. Mas graças a Deus, leve, tudo tranquilo. Acredito que sim, certo? Ele bateu, a pancada foi forte, olha. Arrancou a ponta do para-choque ali, ó, quer dizer, a pancada foi... Ele estava em uma velocidade bastante alta. É. Porque ele bateu e me parava. Tudo tranquilo, praticamente, vítima leve e sem mais complicações. Você está bem, garoto? Está com alguma dor? Está bem. Minha esposa está bem? Nesse acidente, o Ediates Alain de Castro, de 22 anos, ele foi levado para o pronto-socorro, fez exames, teve um trauma no tornozelo direito e foi encaminhado ao ortopedista. Quem estava com ele é a sua esposa, a Juliana Sintra Cassura de Castro, de 20 anos. Ela também foi atendida no hospital de Matão, fez raio-x, encaminhado ao ortopedista e ambos foram liberados. Nós conversamos até com o Ediates Alain ali rapidinho, enquanto ele estava na maca. A preocupação dele era com a esposa, mas felizmente nenhum dos dois teve fratura, nada de mais grave, felizmente. Está sendo montada na Casa da Cultura uma mostra de presépios. Muito bacana essa iniciativa, porque tem peças lindíssimas e o Bruno Gazzoni está por lá para acompanhar. Isso mesmo, Fábio. Começa hoje a mostra municipal de presépios, que vai ter até a apresentação de um coral de Araraquara. Nós vamos conversar com a Lígia, que é diretora do Departamento de Cultura. Lígia, qual o horário que o pessoal já pode estar vindo aqui? Hoje, a partir das 20 horas, nós teremos a apresentação do coral e a abertura da mostra de presépios. É uma parceria com a comunidade espírita e com a Feira de Solidariedade, que está acontecendo na Praça Leônidas Calígula Bastia. As pessoas que vierem visitar o presépio poderão visitá-lo durante o dia das 9 às 17 horas e à noite, durante esse período de Natal, ficará aberto à noite também para visitação. E eles irão encontrar aqui vários presépios, cada um com a originalidade de um artista. Nós temos desde presépio feito de papel, juta, tinta, flores também de papel, até presépios feitos com massa de pão. E também um presépio virtual. Então, as pessoas que quiserem trazer seus filhos, as crianças e virem visitar, será um grande prazer para nós. Especialmente porque o presépio relembra o verdadeiro espírito do Natal, que é o nascimento de Jesus. E desfoca um pouco dessa coisa só do consumo e tudo mais, que faz parte também do Natal. Então, eu gostaria de convidar todas as pessoas que quiserem passar aqui pela Casa da Cultura, que vierem ao comércio, dar uma olhadinha aqui e ver como as pessoas têm criatividade e a maravilha que é a mente humana quando se trata de criação. Podemos mostrar também, tem um presépio virtual também, né, Lígia? Isso, nós temos até um presépio virtual, que as pessoas podem interagir com o presépio, né, através do computador. Então, nós temos desde o presépio tradicional, né, até um presépio feito com pão, com massa de pão e a pele da casquinha de ovo e casca de ovo. Então, é um grande prazer para nós. Nós temos pessoas participando desde cinco anos de idade, crianças de cinco anos de idade, até pessoas adultas. E, então, isso para nós é uma grande alegria. Quando a gente propôs, a gente sempre fica com aquela preocupação, será que as pessoas vão corresponder? Mas o povo de Matão é maravilhoso, né? E os artistas, artesãos e as escolas, eu quero agradecer a todos que corresponderam ao nosso chamado e trouxeram os seus presépios para serem expostos. Muito obrigado, Ligia. Antes de encerrar a matéria, eu gostaria de mostrar esse presépio aqui, que a Ligia comentou no início da matéria. Presépio aqui, ele é feito com papel craft e verniz. Olha só que bonito esse presépio. Tem até um saco aqui também, aquele saco de carregar açúcar. Olha só esse presépio também, que é outro presépio que a Ligia comentou, que é esse presépio feito com massa de pão e casca de ovo também. Os detalhezinhos aqui, a do casca do ovo, aqui em cima também. Que é aquela pelinha que fica dentro da casca do ovo. Bom, se você quiser vir fazer visitação, a partir de hoje, às 8 horas da noite, aqui na Casa da Cultura, que fica aqui na Avenida 7 de Setembro aqui, pode vir, traga a sua família que você vai adorar. É com você no estúdio. É realmente sensacional a criatividade dos artistas de Matão. Gostei mesmo. Vamos falar da APAI. A APAI realiza mais um festival de prêmios. É evidente que nós estamos dando todo o apoio para a APAI. Tudo que a APAI fizer, nós sempre vamos mostrar aqui na TV Processo. O Alexandre Pompeu está por lá e traz os detalhes desse festival de prêmios. É isso mesmo, Fábio. Amanhã à noite, então, acontece o festival de prêmios da APAI, no Lar São Vicente de Paulo. Estou aqui com o Luiz Fernando, que é coordenador pedagógico da entidade. Luiz, momentos muito agradáveis, mais uma vez, que a APAI proporciona para quem participar do evento. E vocês estão com 1.300 cartelas por enquanto, é isso, né? Isso mesmo, Alexandre. Por enquanto, nós temos 1.300 cartelas. A venda está sendo realizada aqui na APAI pelos funcionários, voluntários, pais e alunos participam também. Ajudam bastante a gente na venda das cartelas. Quem precisar pode procurar a APAI, que tem cartelas ainda à venda. E a gente pede que vá participar, porque toda a verba que será arrecadada nesse evento será para o termo das nossas obras, que o ano que vem nossos alunos precisam desse trabalho. E para a gente é muito importante. Além disso, o custeio operacional da entidade, que é muito importante. Isso também. A verba também é arrecadada para o custeio operacional, é pagamento de funcionários, né? Para o que a escola vem precisando. Então a gente vai alocando esses recursos. E com relação à festa, como serão os comes e bebes? Nós teremos bastante coisa lá. Nós teremos cafta, frango, batata, cuscuz, refrigerante, suco, cerveja, água, mini pizza. E o pessoal gosta, é bem saboroso. Então venham participar. Em momentos com a família e amigos, ninguém pode perder. Isso mesmo. Vai ser um evento muito bacana. A população participa sempre ativamente. E assim, é muito bom. Vamos falar agora com o Cleber Escutari, que é hora de falarmos de esporte. Muito bem, meus amigos. Eu começo destacando o campeonato de futebol de areia, que está sendo realizado pela Secretaria de Esportes, no conjunto poliesportivo Laerte Taralumendes. Vamos aos resultados dos jogos de ontem à noite. O Unicilk Adesivos venceu Meninos da Areia pelo placar de 1 a 0. Juventude Trigo Serraleria bateu Nova Geração Popular por 2 a 1. E fechando a rodada, Boca Júnior 1, Independente Futebol Clube 4. E fechando o Liga dos Campeões, ontem foram definidos os times classificados para as oitavas de final da competição. Para quem gosta do campeonato europeu, aí foi um prato cheio. A destacar a vitória do Lyon por 7 a 1 sobre o Dinamo Zagreb. O Lyon precisava fazer 4 gols para avançar para a próxima fase. E ganhou por 7 a 1. E o destaque negativo aí foi os dois times de Manchester, o United e o City. Eles não passaram da primeira fase. Foi uma baita zebra da competição. A destacar também os pontos positivos, Barcelona e Real Madrid. Melhor campanha do torneio. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, excelente dia para todos. Até mais. Muito obrigado, Kleber. Essas eram as informações que nós queríamos trazer para você no JP Manhã. Muito rápido. 15 minutos de boa informação para que você fique muito bem informado. Com imparcialidade. O que é melhor. Nós voltamos amanhã. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.